abençoados aqueles que têm fé vocês podem ver aqui shraddha no learn sanskrit antigo spoken sanskrit como ser leal ser ter fé ser crente ser verdadeiro são diferentes aspectos dessa palavra shraddha atenção pra pronúncia shraddha então esse espaço na pronúncia shraddha esse espaço é o primeiro d e o dh é o dh shraddha não é shraddha shraddha que nem buddhi e etc ok bom isso é tipo ph sabe tem uma é uma contração que acontece em várias palavras ok bom então esse capítulo 17 ele centra toda descrição como tá lá na naquele primeiro vídeo do capítulo 17 né a partir do que que a pessoa tem fé eu não sei se vocês conhecem essa essa frase mas o acho que é o platão é o platão ele fala tudo na sociedade muda quando os tons musicais ou quando as proporções entre as notas mudam quando o estilo musical muda o modo de pensar das pessoas muda aqui no contexto que a gente tá me diga em quem que tu tem fé que eu direi quem tu és no sentido de que a gente em português traz a palavra fé muito pra um lugar do tipo assim ah eu tenho fé em deus eu não tenho fé em deus ok eu só que a gente não fala essa uma frase assim ah eu tenho fé no dólar eu não tenho fé no dólar eu tenho fé no carro eu não tenho fé no carro a gente não percebe isso como fé a gente digamos assim nosso campo semântico só usa a palavra fé pra ter fé em alguma coisa que é mais intangível que é mais espiritual a gente não percebe que a gente tem fé no dinheiro por exemplo que quando você recebe uma nota de cinco reais você tem fé de quando você for entregar aquela nota de cinco reais pra outra pessoa outra pessoa vai aceitar porque ela acredita que aquilo dali vale cinco reais da mesma forma como você vale aqui cinco reais quem viveu no período de imperiflação eu vivi pouco sabe o que que é perder a fé no dinheiro tipo você recebe aquele papel e você fala cara isso aqui não vale nada isso daqui é tipo um papel impresso as pessoas não estão com fé no dinheiro eu particularmente na minha faculdade de economia eu estudei o processo de do nascimento do conceito do dinheiro a gente vive numa sociedade onde a moeda foi transformada em dinheiro mas a moeda é uma coisa o conceito de dinheiro é um conceito muito elaborado socialmente que depende que toda aquela sociedade seja educada dentro do conceito de que aquilo dali é algo a ser buscado como um instrumento de progresso na vida então de uma forma mais efetiva o capitalismo surge quando o conceito de dinheiro existe as pessoas passam a ter fé isso tem a ver com calvinismo etc onde a noção de que enriquecimento material é um sinal de você ser escolhido por deus criou o campo protestante psicológico para o capitalismo se tornar espiritualmente válido isso porque a gente está falando de estrada então hoje a nossa estrada é bastante rajásica no sentido de que a gente tem fé no capitalismo mas no momento em que você descobre essa dimensão da palavra fé por isso que eu não gosto de traduzir estrada como fé porque fé em português traz a gente para um campo semântico muito restrito ao que a palavra estrada vai colocar a gente deveria traduzir estrada como no contexto para conseguir pegar o sentido amplo dela como crença como aquilo que você dar crédito como aquilo que você acredita ok? então quando você fala assim eu acredito que o trabalhar para construir família e comprar uma mansão aquilo é a sua estrada se você quiser dizer em português que aquilo é só a fé você pode dizer não tem problema mas percebam que traduzir estrada como fé tem um problema no nosso linguajar se você fala assim eu acredito que na minha vida eu tenho que ficar comendo pizza assistindo pornografia no youtube e pizza congelado por favor ok? e ficar de alguma forma sonegando impostos aquilo é a sua estrada tá mágica mas atenção você realmente acredita naquilo você em um certo grau tem fé nisso é problemático a gente usar a palavra fé porque a gente não está acostumado a usar a palavra fé nesse sentido então é a partir do que você acredita na sua vida que aquilo passa atenção ter valor para você a gente estava comentando de fazer prática 5 da manhã né antes de a gente começar a parte mais oficial aqui dessa sessão a gente está a sessão tipo 12 do capítulo 3 pra galera do youtube se vocês quiserem participar da próxima turma do capítulo 1 inscreva-se já ligue já bom então quando a gente tem uma prática de estar sei lá 12 semanas fazendo acordando 5 da manhã para fazer mantra etc e tal e depois de 12 sessões depois de 50 sessões a gente começa a ter crença de que aquilo dali de fato é verdadeiro que aquilo de fato tem valor a gente começa a fazer atenção uma retroalimentação prânica importante a prática espiritual só existe diante da presença da fé no contexto de que aquilo vai fazer um impacto para você significativo se você está indo na igreja no domingo porque você quer ganhar um pirulito quando você sair você tem estrada no pirulito não na mesa ok pode ser aqui é um negócio pão doce não lembro mais como é que é o nome daqui no treco de açúcar o caos algodão doce isso você tem estrada no algodão doce ok então a primeira coisa que a gente precisa entender na medida em que você leva prana para algo aquilo cresce na tua vida o que que você dá valor na sua vida é ter uma cama confortável dificilmente você vai ter fé de que você tem que sair da tua cama às 4 5 da manhã para fazer a sua prática porque o teu o seu o teu vórtex existencial vem a partir do que que você cultiva a sua fé ele é digamos assim a ponta da lança do seu processo de evolução espiritual se você cultiva a fé no iphone toda a tua vida vai estar relacionada a você trabalhar para ter dinheiro para comprar aquilo dali ou qualquer coisa que seja e o resto de toda a lança da sua vida vai seguir o que aquela ponta está apontando então para discutir satoradas e tamas no no capítulo 17 do Bhagavad Gita ilumina-se um ponto a laser e fala assim desse treco todo de satoradas e tamas entenda que a ponta que puxa o resto o o fio do novelo para te tirar do labirinto do minotauro é você saber cultivar uma fé no sentido adequado e aí tem toda a nossa história do tamas tamas radias 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 satoradas satoradas para a gente aprender a levar uma pessoa que está com uma fé no estado tamas radias para um radias tamas tamas radias para um radias tamas e depois para um radias radias etc ok você não vai dar esse salto de daiano do Santo triplo carpado e acertar sem que esse progresso psicoterapêutico que é a essência da gente estudar no capítulo 3 a gente desenvolva habilidade nisso então tá escrito aqui no chat né fé é a base que orienta a ética e a moral em tudo na vida fica no background influenciando tudo né se você quiser chamar de fé pode chamar mas nesse contexto de que é o conjunto de crença fundamental da pessoa ok porque que a pessoa acredita nisso aí o no guita a Krishna fala atenção as pessoas já nascem com o shrada predisposto dentro delas isso não tem a ver necessariamente com quem é por definição pai qual foi a escola que ele foi a pessoa ela tem uma uma natureza uma natureza de shrada que às vezes ele sendo filho do hiranya kashipu ele vai ser pralada no sentido de ser um alto devoto de um digamos assim do transcendental numa sociedade aonde o rei era digamos assim o maior um dos maiores reis que a história da índia já fez do ponto de vista de coisas materiais ao redor ok então a partir desse ponto o que a psicologia védica vai trazer pra gente é a ideia do seguinte não importa exatamente aonde está a fé dessa pessoa você precisa aprender a pulir ela um passo adiante ah mas por que que essa pessoa que eu casei por que que essa pessoa que é meu pai por que que essa pessoa que é meu filho etc e tal tem essa fé se eu tenho outra a relação kármica dele existencial não está definido por você está definido pelo processo kármico e o teu processo kármico de alguma forma precisa se relacionar com o processo kármico dele é por isso que você nasceu como irmão ou você casou etc e tal mas todos nós vamos ter uma propensão inicial distinta e em vez da gente querer homogenizar homogenizar todas elas do tipo tem que ir pra igreja no domingo etc e tal é saber olha de onde você está é possível você dar um passo pra frente mesmo que seja de formiga só que você precisa entender esse pelo menos na interpretação aqui do capítulo 3 você precisa entender essas micro diferenças entre o tamas para o tamas radias radias tamas para o tamas radias para o radias tamas radias tamas para o radias etc e tal senão a metodologia não funciona não adianta você falar essa pessoa que tem uma fé tamásica o tamásica pode ter de três tipos tamas tamas, tamas radias, radias tamas por mais que o tamas esteja naquela concentração ali uma ela está 100% outra ela está 70% outra ela está 30, 40% isso influencia eu não sei se vocês já compraram um pneu para o carro de vocês mas há um ano atrás eu estava comprando um pneu novo e aí tinha assim se ele é frisado assim ou assado faz diferença se é melhor de andar no asfalto ou se é melhor de andar na terra ou se não sei o que etc e tal é um olhar que se você não tem aquela digamos assim aquela atenção você vai falar é tudo pneu gente olha ali é igual mas a direção do friso faz diferença do como a água da lama ou do não sei o que vai ficar preso ali dentro ok? então, dentro desse contexto ter noção de que a gente está fazendo um processo de desabrochar espiritual envolve a gente aprender se a gente está no ponto x não importa se ele é comparativamente a outros mais ou menos e ter essa noção de evolução espiritual do que é possível daquela pessoa naquele momento naquela encarnação e ótimo essa parte do e ótimo é importante porque a nossa visão ocidental fala do tipo assim se você não for paraíso você foi para o purgatório ou para o inferno que digamos assim seria uma noção de satorades etanas mal produzido mas dentro desse contexto a gente tem a noção de que o objetivo de todo mundo nesta vida é ir para o paraíso é ir para a sátua e a conta não fecha do ponto de vista desta perspectiva da cultura védica na perspectiva da cultura védica se nessa vida você estava no inferno 3 você deve almejar chegar no inferno 2 e depois está no inferno 1 e depois está no purgatório 3 depois está no purgatório 2 depois está no purgatório 1 para depois você digamos assim está esse top grade lá das agências financeiras ou do rating do capitalismo ok então ter essa noção de que eu estou melhorando dentro do campo que eu posso melhorar o outro está melhorando dentro do campo que ele pode melhorar e o resto gente é fé no propósito não importa se a pessoa está mais ou menos que você importa que você esteja um pouco melhor em relação ao caminho que você tem que caminhar e que provavelmente nessa vida você não vai necessariamente está desenvolvendo lá o papel 3 na tua frente que você tem que chegar na nossa vida calma que isso quebra as pernas ok? devagar com a dor que o santo é de barro beleza vamos lá comentários faz favor namastê galera do youtube